Ter um Amigo Ter um Amigo é divertido Ter um Amigo é bom demais Não importa sua pele, sua raça, sua cor Amigo sempre rima com amor Seja branco ou moreno Seja grande ou pequeno Ele pode ser magrinho Também pode ser fofinho Seja pobre ou seja rico É sempre bom ter um amigo Seja pobre ou seja rico É sempre bom ter um amigo Ter um Amigo é divertido